A CIDADE NO BRASIL 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 Amorê Me lê sai do pelo todo o mundo Eshedani Amorê Eshedani Eshedani É coisar a chumim Amorê Me lê barbe Urire la ye Eshedani Eshedani É coisar a chumim Amorê Me lê sai do pelo todo o mundo Eshedani Amorê Eshedani Eshedani É coisar a chumim Amorê Me lê barbe Urire la ye Eshedani É coisar a chumim Amorê Me lê sai do pelo todo o mundo Eshedani Amorê Eshedani Eshedani É coisar a chumim Amorê Me lê barbe Urire la ye Eshedani É coisar a chumim Amorê Me lê sai do pelo todo o mundo Eshedani Amorê Eshedani É coisar a chumim Amorê Me lê barbe Urire la ye Eshedani É coisar a chumim Amorê Me lê sai do pelo todo o mundo Eshedani É coisar a chumim Amorê É coisar a chumim Eshedani É coisar a chumim Amorê É coisar a chumim Amorê Me lê sai do pelo todo o mundo Eshedani Amorê É coisar a chumim Amorê É coisar a chumim Amorê Me lê sai do pelo todo o mundo Eshedani Amorê É coisar a chumim Amorê É coisar a chumim Me lê barbe Urire la ye Eshedani É coisar a chumim Amorê É coisar a chumim Amorê É coisar a chumim Amorê É coisar a chumim É coisar a chumim Me lê barbe Urire la ye É coisar a chumim Amorê É coisar a chumim É coisar a chumim Amorê É coisar a chumim Amorê É coisar a chumim Amorê Mê lê barbe, pôrire la yeb É chê dani, é coiçajun a mim, amore Mê lê sae dupe loutou tu mô É chê dani, é chê dani, é coiçajun a mim, amore Mê lê barbe, pôrire la yeb É chê dani, é coiçajun a mim, amore Mê lê sae dupe loutou tu mô É chê dani, é chê dani, é coiçajun a mim, amore Mê lê barbe, pôrire la yeb É chê dani, é coiçajun a mim, amore Mê lê sae dupe loutou tu mô É chê dani, é chê dani, é chê dani, é coiçajun a mim, amore Mê lê barbe, pôrire la yeb É chê dani, é coiçajun a mim, amore Mê lê sae dupe loutou tu mô É chê dani, é chê dani, é coiçajun a mim, amore Mê lê barbe, pôrire la yeb É chê dani, é coiçajun a mim, amore Mê lê sae dupe loutou tu mô É chê dani, é chê dani, é coiçajun a mim, amore Mê lê barbe, pôrire la yeb É chê dani, é coiçajun a mim, amore Mê lê sae dupe loutou tu mô É chê dani, é chê dani, é coiçajun a mim, amore Mê lê barbe, pôrire la yeb É chê dani, é coiçajun a mim, amore Mê lê sae dupe loutou tu mô É chê dani, é chê dani, é coiçajun a mim, amore Mê lê barbe, pôrire la yeb É chê dani, é coiçajun a mim, amore Mê lê sae dupe loutou tu mô É chê dani, é chê dani, é chê dani, é coiçajun a mim, amore Mê lê barbe, pôrire la yeb É chê dani, é coiçajun a mim, amore Mê lê sae dupe loutou tu mô É chê dani, é chê dani, é chê dani, é chê dani, é coiçajun a mim, amore Me lê barbe, uri reláyê E se dani, e se coni É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê barbe, uri reláyê E se dani, e se coni É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê barbe, uri reláyê E se dani, e se coni É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê barbe, uri reláyê E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê barbe, uri reláyê E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê barbe, uri reláyê E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê barbe, uri reláyê E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê barbe, uri reláyê E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê barbe, uri reláyê E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê barbe, uri reláyê E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê barbe, uri reláyê E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê barbe, uri reláyê E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê barbe, uri reláyê E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê barbe, uri reláyê E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê barbe, uri reláyê E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê barbe, uri reláyê E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê barbe, uri reláyê E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê barbe, uri reláyê E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê barbe, uri reláyê E se dani, e se dani É coiça a chumambi, amore Me lê sae dupe loutou tu mo E se dani